Bom dia, boa tarde, firme, nosso Salvador Jesus Cristo. Agradecer aí, nosso Senhor Jesus, por a vida, por a saúde, por nos livrar de todo o mal, de todo o perigo, que Jesus venha estar presente na vida de cada um de vocês, estamos aqui no rio Guiraí, ó, atrás, ó, hoje, vamos ver o que que sai pra nós aqui, Xepetel, pegador de peixe grande, tá aqui, ó, trazendo a minhoca, trazendo uma panqueca pra nós comer, é isso aí, Deus no comando, não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim, estamos juntos, em nome de Jesus, vamos começar a pescaria, vamos chegar aqui, ó, rio Guiraí, vamos ver se sai uns brutos aqui pra nós, né, Xepetel, vai pegar um de quantos quilos hoje? 30. 30 quilos, ó, viu? É isso aí, a esperança é a última que morre, como é que é? Sei lá. É isso aí, vamos tentar, né, vai que sai um dourado, um pintado aí pra nós, traíra, piau, lambari, o que sair tá bem-vindo, acompanha nós aí, ó. E aí, pessoal, ó, o munileto já tá na água, o Xepetel já tá puxando ali, ó, escapou? Ó, rapaz, hoje vai ser bom, hein, guarda traíra, já tá na água também, ó, aí acompanha nós, aqui é um rebojo bem fundo, que deve ter peixe grande aqui. Pessoal, ó, boa aí, ó, parou, ó, tá o Xepetel ali também, ó, escapou aí né, Xepetel? Aqui tem uma puxando aqui, ó, 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 opa, opa, aí ó, a primeira bruta, rapaz, ela está na beirada da grama Xepetel aí ó, bonito e é compridona opa, já salvamos o preto aí Xepetel quantos quilos você acha que dá? 30 bonita chegou a envergar a vara rapaz aí, bonita vou pegar mais acompanha trairona de rio e tem outra aqui por perto Xepetel ela cortou a ponta do rabo dela na hora de puxar, a outra veio e deu um pulo nela bonita e vai para o olho né Xepetel hoje não vai ter escapatório não nós está sem mistura só no ovo e na broba nós não aguenta não não é isso aí pessoal acompanha nós aí os mulete armado ali está quieto por enquanto mas já já a linha vai começar a cantar aí ó tomar um cafezinho aqui ó e deixar os onzolhos na espera um pouco tá meio quente, vamos ficar na sombra né Xepetel o que você está comendo? panqueca mostra aí outra aí ó panqueca de trigo trigo ou de fubá? trigo ahn a do Gustavo daqui a pouco está no pente aí daqui a pouco aparece né Gustavo acompanha nós aí ó vamos ver o que que sai mais para nós aí Deus não comanda acompanha aí pessoal já puxou um bitelo aqui no mulete escapou não deu para ver o que que era era um pecinho até bom hein pesou bem Xepetel está aqui ó com a vaga traíra escapou né Xepetel escapou aí ó acompanha nós aí aí ó assim que chama as bruta né é aí ó isso aí pessoal acompanha nós aí vamos descer pescando de rio abaixo e deixar os muletes armados ali depois nós voltamos a olhar vamos ver o que que vai sair mais para nós aqui ó aqui tem um poço bom aqui vai estar raso ó que pé de planta bonito aqui ó aí ó cheio de fruta aí sim poço bom aqui fundo aqui ó na beira das gramas aqui ó vamos tentar aqui Xepetel vamos ver o que que sai aqui ó poço bonito aqui ó poço bom aqui ó e é fundo rapaz ó e aí pessoal acompanha Xepetel tá aqui ó tá beliscando um aí muita piranha tirando a isca aí como é que tá Gustavo? tá beliscando? não dá não dá uma olhada aqui pra nós tem um joia aqui ó aí ó tá no canal do pescador traíra aí ó se inscreve no canal do pescador traíra Deus no comando estamos juntos é nós né Xepetel vamos ver se sai mais alguma coisa que o Fernando perdi um grande ali mas vou voltar atrás dele ainda na próxima pescaria tá com o anzolzinho pequeno o anzol abriu né Xepetel a mulher tá armada ainda vamos ver se daqui a pouco ele aparece vamos bater no vale aí no leite de rio abaixo aí quem sabe nós arranca ele encontre ele aí Deus no comando estamos juntos em nome de Jesus vamos pescar o anzol do Xepetel ó abriu também ó nós vamos pegar ele ainda né Xepetel rapaz é isso aí acompanha nós aí vamos descer batendo varinha aí vamos ver o que não arranja mais aí vamos atrás de um zonzol melhor vamos bom Vamos lá. E aí pessoal, fazer rasta aí ó, saiu um trairona bruta aí, perdi outra, o chapetel perdeu também, umas puxadas, abriu o anzol de mulete, mas nós vamos correr atrás de um anzol bom aí ó. Nós vamos voltar atrás dele né Gustavo, mas não vai dar moleza para ele não, ele devia ser um mandi grande, isso, pegar ele e pôr na panela, é isso aí Deus no comando, graças a Deus foi boa pescaria, agradecer nosso Salvador Jesus Cristo aí, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo aí, Deus no comando, estamos juntos, que vocês venham a compartilhar nosso vídeo, se inscrever, assistir até o fim, toque o sino de notificação, quando o YouTube, nós posso estar o vídeo e o YouTube mandar para vocês, estamos juntos, né chapetel? Fazer rasta aí, nossa, a caminhada ainda está longe dentro da mata, nós vamos voltar atrás dele né chapetel? Deixa aí, deixa aí, bom de peixe, só com o anzol não ajudou, chegando aqui, saindo na estrada agora, depois de andar bastante, largou o carro, largou o carro, estava na sombra, agora a sombra correu dele chapetel, agora está no sor, é isso aí, acompanha nós, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.